Será que aquela foto que a gente tirou É papel de parede em seu computador Será que já falou da gente pros seus pais? Yeah, você pediu espaço e tempo eu te dei Depois pediu anonimato e eu fiquei Cheguei no meu limite e não aguento mais Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado, eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Não pensa em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado? O amor desse jeito não dá pra esconder Sei que a gente falou sobre cobrança e tal Mas entenda meu lado Mas entenda o meu lado Eu não tô legal Quanto tempo a gente não pega um cinema Passeio no shopping, coisa de casal E quem gosta de mistério é filme de terror O meu jogo é aberto, é o jogo do amor Quero tudo bem simples como todo mundo Isso é normal Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Vem pensar em mim Por que tá se escondendo? Se não tá devendo Me explica essa história Eu preciso entender Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? É medo de amar Se tá do meu lado Pra que tanto cuidado? O amor desse jeito não dá pra esconder Tá fugindo de quê? O amor desse jeito não dá pra esconder